Salve quebrada, né que tá rapaziada, ó, hoje o vídeo de Forza Horizon 5 tá de QRS3, mano, olha que bagulho lindo Eu acho essas rodas lindas, velho, de verdade, é nervosa, eu queria porra dessa no Chapolin Mas agora não tenho condição Eu fiz um vídeo, uma gameplay desse carro aqui, galera, mostrando pra vocês Só que é o seguinte, eu tinha perdido ele porque eu fui tentar rodar ele aqui no jogo jogando pela nuvem E não deu certo a gravação Eu tentei jogar o rodeio, na verdade eu joguei a 60fps, mas não dá pra gravar a 60fps porque está na nuvem, não tem como capturar o vídeo Então eu vou dar um rolezinho com ele aqui, tá, do jeito que ele tá Eu fiz um upgrade nele, mostro, a turbinona cantando bonito, ó, escuta o barulho Vou fazer uma corrida com ele, daí a gente vai comprar um outro carro pra fazer a mesma coisa, beleza? Então bora lá Deixa eu mudar a câmera aqui Vamos pra corridinha aqui Pegar aqui, vamos lá Onde tem corrida aqui, pô? Acho que mais pra baixo Aqui, ó Vamos nessa Bora lá Bora lá Em 200 metros, curva à direita Curva à direita Eu não vou nem falar muito pra vocês ouvirem o barulho do motor, tá? Em 200 metros, curva à esquerda Curva à esquerda Vou tirar essa porcaeta, essa assistente aqui Não tem como desativar Depois eu desativo Vn pôr Vn pôr Vn pôr Vn pôr Vhn pôr A espintura. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Vou dar uma esticada aqui. Não dá pra segurar o carro. Não dá pra segurar o carro. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Não dá pra segurar o carro. 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 Vamos lá. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Fala o desligado, fala o desligado É isso aí Vamos fazer kit 1 Ô motorzão O que vocês acham? 44 cv 6.2 V8 5.2 V10 Vamos meter o V10? Que pau no gato Os poros Vamos pôr aqui Marcha Turbininha No turbo Aqui, muito importante Pneus Semi-sleek Ou se não, vamos ver se dá pra gente usar a roda original e aumentar o tamanho Nós estamos de era 18 Vamos meter um 19 Boa Agora que tá Vamos vir aqui Transmissão Transmissão Esportiva Freio tem que ter E aqui Esportivo Nossa, já deu um tombinho já Já deu aquele tombinho baroto Vamos usar uma rockage Filtro de ar Filtro de ar Nossa senhora Vamos assim pra ver Que eu já tô ansioso pra me mandar nesse carro Estadar, quanto que eu vou gastar? 70 pau Olha a barca Pega a visão Tá? Agora, vou fazer uma parada aqui Tonagem do carro Toma aqui Mola E a altura Agora, vamos pra corrida Vamos que interessa Vamos ver um pega aqui Vamos nessa aqui mesmo Devagarzinho Em 100 metros Curva à direita A altura do carro Quer ver? Salto som E o barulho do motor Salto Birth Mãe Seca ok E o barulho do motor E o barulho do motor Vou ficar aí Céu SOU Céu Parece um Passat alemão, né? Opa! Parece um Passat alemão esse carro, mano. Recalculando a rota. Em 400 metros, curva à esquerda. E aí? 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 Até mais rapaziada, adeus